Menal, físico, espiritual Do fundo da minha alma eu faço a ligação astral Conexão direta com o Jax na terra Estamos na selva, pronto pra nova era Preparado contra demônios de prata Ternos e gravatas, mansões milionárias Mas a alma está blindada, revigorada Morri, renasci, tô na paz e ser nazi A favor da paz, procure ser feliz Em prol da Greenpeace, rasta o punk in the streets Uma mente artística com a Dija Michel The system abenada, the burning the hell Trabalhando todo dia com abelhas fazer mel Meditando, levando a minha mente até o céu E eu vou buscar minha raiz ancestral Trazido do que vive para o tempo atual Fora do negativismo e longe do sistema artificial SP Jungle The Roots Original Um dia-dia no controle o jogo muda E a sina-sina eu não levo a minha segurança na cintura Minha mente é estrutura E o corpo é ferramenta Meus pés são a raiz, a firmação e a resistência Pra quem não para e não pensa, informação tá em todo lugar Tem pessoas serve pra manipular e dizer que cê tem que voltar A ganância nunca vai me dominar O leão vive no seu coração e na tribo de Judá Paneta tem vida, espírito fala por si Informa física da lírica a tinta Uso a energia e peço mais faias Que queimem a sondomia Queimem o capitalismo, queimem a mentira Cédula verde, seu maldício é obscuro escuro Livre seu futuro pra viver em harmonia SP Jungle Original Eu vou buscar minha raiz ancestral Traze tudo que vive para o tempo atual Fora do negativismo e longe do sistema artificial SP Jungle The Roots Original Eu vou buscar minha raiz ancestral Traze tudo que vive para o tempo atual Fora do negativismo e longe do sistema artificial SP Jungle The Lions Original Eu vou buscar minha raiz ancestral Traze tudo que vive para o tempo atual Fora do negativo e longe do sistema artificial Esse teclado é o reluto original Eu vou buscar minha raiz ancestral Trazer tudo que vive para o tempo atual Fora do negativo e longe do sistema artificial Fala do negativo e longe do sistema artificial